Fala pessoal, meu nome é Iori e vou explicar o porquê o Brasil não vai pra frente. Acompanhe comigo essa explicação e no final deixe o seu comentário com alguma sugestão que seja viável para o nosso país. Lembre-se de que não podemos depender só dos congressistas para terem ideias que façam o Brasil se desenvolver. Nosso país é riquíssimo em recursos naturais e atualmente a sua função principal é servir de shopping center ou mercadão para os chamados países de primeiro mundo. Porque os países de primeiro mundo, na sua grande maioria, estão com poucos recursos naturais e mesmo os mais ricos dentre eles são inferiores em suas potencialidades naturais. Primeiro porque o clima deles é frio e seco, sem a vitalidade tropical do Brasil. Segundo, porque eles já extraíram do solo o que podiam extrair e o que lhes resta eles não querem extrair para não zerar o estoque. Sendo assim, a reserva deles é mínima e pode se esgotar brevemente. Logo, eles precisam de matéria-prima para sustentar a economia deles e essa matéria-prima está no Brasil. Para se apoderarem das nossas riquezas sem ter que invadir o Brasil, porque a invasão seria o pedido de uma guerra aberta com proporções mundiais, Já que todos querem uma fatia das nossas riquezas, eles precisam nos distrair com futilidades, guerras internas, desinformação, precisam degradar a nossa imaginação, desviar a nossa atenção para coisas inúteis, enfraquecernos com alimentos contaminados, destruir a nossa cultura, dificultar nossa vida material, manter-nos escravizados no trabalho com o pagamento de salários baixos que sejam suficientes apenas para sobrevivermos minimamente, deixando-nos sem tempo para pensar e refletir sobre as nossas vidas, por causa do esgotamento físico e da desilusão de não conseguir obter o que se sonha comprar. Ao longo dos anos, eles nos fizeram acreditar que tudo o que tem no Brasil não presta, que nós, os brasileiros, somos burros, feios, ignorantes, apáticos e incapazes, que não temos condições para nos governar e nos desenvolvermos a partir de nossas próprias riquezas, que o governo é um lixo e que, por isso, tudo tem que ser privatizado no Brasil. A coisa fica muito fácil para eles se o povo estiver convencido de que temos que entregar todas as nossas riquezas, como, por exemplo, tem sido doado o nióbio, que é um mineral usado também para a tecnologia aeroespacial e que no Brasil tem 98% de todo o nióbio da Terra. Privatizar as nossas águas, as nossas usinas, terras, pecuária e plantio, as reservas de minério, quartzo, diamante, ouro, urânio, petróleo, etc. Eles ficarão com tudo e nós com nada. Eles manterão o país deles funcionando às custas das nossas riquezas. O povo deles viverá bem e nós, aqui do Brasil, continuaremos a viver uma situação cada vez pior, mais pobre e mais violenta. Funciona assim, o governo tem o papel de investir em infraestrutura. Só que o governo não faz isso, porque o nosso governo é constituído por pessoas simples, pessoas que se formaram nas faculdades brasileiras, faculdades que não estão preparadas para construir líderes politicamente conscientes, nem técnicos, que identifiquem e solucionem os problemas. Além disso, nos foi vendida a ideia de que quem tem que investir em infraestrutura é a iniciativa privada e que o Estado deve ser mínimo. Só que o Estado não deve ser máximo nem mínimo, deve ser suficiente. E a iniciativa privada não precisa fazer tudo, tem que fazer o necessário. O governo não aumenta o valor das aposentadorias e nem o salário mínimo. Isso atrofia o mercado interno de consumo e diminui a produção da indústria. A economia esfria e a arrecadação cai. Sem dinheiro, o governo tem que buscar um meio de obter dinheiro. Para isso, costuma aumentar os impostos, empobrecendo ainda mais as pessoas. Sabendo disso, os bancos emprestam dinheiro para o governo e cobram juros astronômicos. E toda a arrecadação já diminuída vai para pagar esses juros, o que força o governo a colocar à venda o patrimônio brasileiro, que são as nossas riquezas do solo, tipo água, florestas, jazidas, etc. Se isso continuar, o Brasil vai deixar de existir e não teremos nem o que comer, porque não teremos nem terras para plantar. Porque tudo terá sido vendido e estaremos escravos dos novos donos do Brasil. Funciona assim. Imagina um viciado em crack que, para pagar a dívida com o traficante, começa a vender as coisas de dentro da casa dele. Só que o dinheiro nunca é suficiente para pagar a dívida, porque ela não para de aumentar. Então, vai chegar uma hora em que o traficante dirá ao viciado que, para ele quitar a dívida, é só entregar a casa que a dívida será paga. Sem casa, o viciado não terá onde morar e terminará por servir ao traficante, já que não terá nenhum bem para negociar. É isso que estão fazendo conosco. Estão enfraquecendo e endividando o povo para tomar a nossa casa, que é o Brasil. Qual a solução? Em primeiro lugar, nós temos que nos livrar do vício. O vício é a ideia de que o povo brasileiro é um lixo. Só que o brasileiro é um povo incrível, cheio de vontade, alegria, vida, amor, compaixão. Além disso, somos guerreiros, lutadores, fortes e bravos. A prova disso está na nossa história. Fizemos revoluções, derramamos sangue, inventamos coisas, ajudamos outros países. Isso é a prova da nossa competência. A segunda coisa a ser feita é reagir contra o traficante, que nesse caso são os caras que vêm de fora para tomar o que é nosso. Temos que falar não. O problema é que quem tem que falar não é a máquina pública. Só que ela já está viciada, enfraquecida, entorpecida. É preciso desintoxicá-la das drogas, da corrupção e do crack administrativo. A terceira coisa é reaver o que foi vendido. Fazer retornar para casa os bens que a ela pertencem, para voltarmos a ter uma vida normal e nos valorizar. Feito isso, bastaria fazer mais uma coisa. Ditar as regras do jogo. Porque os donos da matéria-prima que o mundo precisa para sobreviver pertencem ao povo brasileiro. Nós somos os donos da água, da comida, das florestas, da vida. Só que ainda não nos demos conta disso. O mundo depende do Brasil para sobreviver. Temos que reativar as nossas fábricas e produzir aqui dentro do Brasil o que é necessário e vender para o mundo. Com isso, geraríamos riqueza interna e o povo teria dinheiro de sobra para viver feliz. Fazendo uma metáfora, temos que nos tornar os produtores e os comerciantes. Produzir e vender o nosso próprio produto. Falta só mais uma coisa. Tudo o que foi dito é muito legal e bonito no papel. Mas, para acontecer na prática, precisamos romper o tratado de não proliferação das armas nucleares e começar a construir nossas bombas de destruição em massa em grande quantidade e com rapidez. Investir muito nas Forças Armadas Brasileiras, nas polícias estaduais e municipais e armar o povo até os dentes. Assim, poderemos defender o nosso território e garantir o nosso comércio. Espero que você tenha entendido e gostado dessa explicação. Inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e ajude outros brasileiros a entender por que o Brasil não dá certo, mas pode dar. Nos vemos em um próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí